Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lory, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos depositar aqui para ele, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito, 100 dólares vai virar 135 e vamos tentar fazer aquele profite legal graúdo. Eu vou começar testando o papapontei aqui, será que vai dar certo o papapontei? Começar assim numa luvinha. 50 dólares, só para a gente ver como é que está a situação. Por quê? Porque eu gosto de fazer o papapontei tendo a chance de dar o segundo TI, tá ligado? Então se a gente for numa skin muito cara, a gente não vai ter o segundo TI. Seu pagamento foi feito com sucesso, 135 dólares. A primeira coisa que a gente faz é comprar os tickets aqui para ele, ó. Compramos o ticket, esse daqui está quase finalizando, inclusive. Pronto, está participando desses três sorteios agora, meu querido. Bora, 50 dólares, luva mangrove, 1 dólar. Pá. Pá. Pum. Uh, beitou. Pá, pá, pum. Ei! Opa. 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 Começamos bem, nem precisava de toda essa ignorância. Vamos lá, luvinha já garanti. Agora, a meta é uma faquinha, no mesmo esquema. Pá. Pá. Pum. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Sendo assim... Ei! Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Já pegamos a faca, já pegamos a luva. Por enquanto, 100% de precisão na estratégia. E aqui foi na bita. Dá pra continuar no papapuntei? Dá. Só que eu não vou. Porém, eu quero esquipar pelo menos três aqui. Pá. Pá. Pum. Nossa. Nossa! Caralho, esquipamos três grinsaço. Ah, e se nós tivéssemos ido pra alguma caixinha, alguma coisa, nós estaríamos na good, velho. Mas tá lá, não tem como saber também. Vamos lá, eu quero esquipar três red aqui. E quero fazer igual o inscrito fez hoje, ganhar uma medusa na covert. De dois mil dólares na caixa covert. É agora que nós vamos tentar. Inclusive, tem aqui a print pra mostrar pra vocês. Depositou cem dólares, já tinha tirado quatrocentos e cinquenta em skins. Foi garantir mais lucro na covert. Pegou uma alpe medusa de dois mil dólares. Então agora a gente vai tentar também essa proeza. Já que já pegamos faca e luva pra ele. Vamos garantir mais quatro covert. Suave. Ó, uma Temu Cal, uma Alp Neonora. É, quarenta e seis. Sessenta e dois? Deu elas por elas, porque quarenta e seis dólares com cupom CALVO é sessenta e dois. Então o preço que a gente gastou pra abrir as caixas covert foi o que voltou. Então tá good pra caralho. Então além da faca e da luva, ele vai sair com essas skins aqui também. Essa Temu Cal não tá disponível, a gente consegue pegar uma K. Uma K. Uma Kalit Musil. Tá lá, uma Alp, uma M4, uma AK, faca, luva. Pô, profite sincero. Profite sincero. Cem dólares virou mais de duzentos, eu acho. Vou pegar pra ele a bananona. Olha, a faca ainda veio minimal wear. Quatrocentos e trinta e seis reais. Ah, ele já tem uma paracord fade no inventário. Caralho, tá tunado, hein? Paulo, olha o papo, sai esse gonete depois do vídeo que o cara mandou profitando. Tamo na porra da balada. E o cara me aposta. Mostra, mostra. Mostra, mostra, mostra. O cara, no meio da balada, tira uma porra de uma luva, cara. Vai tomar no cu. Nem fudei. É o cupom calvo. Ganhou uma luva na balada. Fala dele. Vamos abrir aqui agora as caixas gratuitas. Porra, a balada tá paga, né, clã? Essa luvinha aí vale uns trezentos, quatrocentos reais aí, ó. Fala dele. Pior que teve um menino que profitou na praia. Agora na balada. Onde vamos parar, né? Onde vamos parar? Pronto, guys. Então, ó, a faca já tá no INVI. Eu queria só ter uma noção de valores aqui. Essa mangrove, 54 dólares, provavelmente vai vir field tested, de 270 reais. Mas a Akalit Musil de 16 dólares, provavelmente vai vir field tested também, 87 reais. A 5.7 Monkey Business vai vir, 4 dólares. Start track field tested, tem que ir um pouco pra cima, 33 reais. A M4 Living Color e a Alpneonor, a gente consegue ver por aqui o estado que ela vai vir. A M4 Living Color vai vir Battle Scarred, 22 reais. E a Alpneonor vai vir Well Worn, 109 reais. Com mais o valor da faca, de 436 reais, saímos com 957 dólares aqui da conta dele. Reais, quer dizer. Que em dólar dá 192 dólares. E a gente depositou 100 dólares com o cupom CALVO. Ó, inclusive já tem como aceitar aqui, ó. Bem desgastada, com adesivo do Simple. 5.7 Stat Track, naquele jeitão. Coisa linda, velho. Coisa linda. CSGO.TURET, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito. Chama no Profit.